Oi gente, tudo bem? Eu não costumava gravar vídeos de favoritos com frequência, mas agora no final do ano eu tive que vir aqui mostrar os produtos que eu usei e que eu mais gostei no ano de 2014. Tem alguns que são os que eu mais usei, outros são que eu não conheço há tanto tempo, mas que eu descobri no ano de 2014 e viraram meus favoritos. Então são os produtos que eu mais usei ou mais gostei no ano de 2014, tá? Escolhi um só de cada categoria para não ficar muito grande. Então eu vou começar... Ah, e uma coisa, é só favoritos de maquiagem, tá? Se der tempo, se vocês acharem legal e eu gostar da ideia também, mais pra frente eu gravo favoritos de cosméticos em geral, cabelo, corpo e etc, tá? Então eu vou começar mostrando os meus favoritos de maquiagem. Eu vou começar pela base e a melhor base que eu usei foi essa daqui, que é a Natura Una Mousse Efeito Pó. A minha cor é a Beige Médio. Eu gostei muito dessa base, ela é prática, ela tem uma cobertura muito legal, quem tem pouca olheira, inclusive dispensa o corretivo. E eu acho que das bases que eu testei no ano de 2014, essa foi a que mais me surpreendeu. Ela não é a minha favorita de todas as bases do mundo, mas que eu usei em 2014, que eu descobri em 2014, com certeza, essa da Natura Una é a melhor. Com certeza eu também vou continuar comprando ela, quando ela acabar eu vou continuar comprando. E o preço dela é em média R$60,00, o que eu considero um bom preço pela qualidade que ela tem, tá? Vou continuar ainda no quesito pele. E tem outro produto da Natura, que é o meu favorito na preparação de pele, que é o corretivo. Esse corretivo da Natura Aquarela, ele não foi lançado há muito tempo, mas desde que eu usei a primeira vez eu me apaixonei. Essa cor aqui do meu é a Beige Média, que é um pouco clara. A próxima vez que eu comprar, eu vou comprar um pouquinho mais escura que essa. Mas eu gostei desse corretivo porque ele tem uma cobertura absurda. Ele é nesse aplicador de gloss, assim, ó. E apenas esse produto que vem no aplicador eu uso nos dois olhos. E ainda eu consigo fazer uma cobertura super boa, tanto na parte da pálpebra, como na olheira, fazer aquele triângulo. Apenas com o que vem no aplicador aqui eu consigo fazer tudo isso. E a cobertura é muito boa mesmo. Ele tem um acabamento bem sequinho e ele dura bastante. Não craquela na minha olheira. E eu acho que ele tem um custo-benefício incrível, porque ele custa, acho que R$ 23,50. Porém, a Natura faz promoção e ele sai por R$ 18,00, que foi o que eu paguei. Então, eu acho que vale muito a pena esse corretivo. Ele é muito bom e muito barato, tá? De pó, esse aqui que eu também falei no meu top 10 da Avon, que eu já tinha usado esse pó, mas eu redescobri ele esse ano. Não olha como o meu tá acabado. Esse aqui é o pó facial mate. O meu é na cor bege médio. E eu gostei muito desse pó esse ano, porque ele controla a oleosidade e tem uma cobertura legal. Eu fiz resenha dele lá no blog há pouco tempo. E ele foi meu favorito de 2014, com certeza. No quesito pele ainda, eu tenho esse bronzer aqui. Eu amo bronzer, é um dos produtos de maquiagem que eu mais gosto. Eu acho que faz total diferença um contorno bem feito. Dá uma mudada, assim, no rosto. Dá uma afinada. Dá uma vida melhor pra pele, sabe? E o meu favorito é esse aqui da Avon, que é o mosaico, o pó facial, que infelizmente não tá vendo no catálogo no momento. Eu não sei se a Avon pretende voltar com ele alguma vez, porque eles fazem aquelas edições de verão e sempre vêm com bronzer diferente. Esse aqui, ele tinha saído de linha, depois ele voltou e agora ele sumiu da revista de novo. Então, é uma pena, porque ele é muito, muito bom. Eu gosto dele porque ele é o que esfuma melhor e dá um aspecto mais natural na minha pele. Eu tenho bronzers de várias marcas, mas esse aqui da Avon é meu favorito, não só de 2014, mas de todos os tempos. E eu acho que quando ele tá vendo, ele custa em torno de 50 reais, o que também é um preço ok, porque bronzer é um produto difícil de encontrar e um pouco mais caro, né? Então, eu acho que esse bronzer da Avon tem um bom benefício também. Ainda da Avon, eu tenho esse blush aqui, que eu também mostrei no meu top 10, que é o blush pêssego. Eu comprei ele, assim, não botando muita fé, mas eu amei, porque ele é um rosinha, é claro, com fundinho laranja. E ele tem um iluminado muito bonito. Eu gosto de blush bem iluminado, e esse aqui atende total às minhas expectativas. Eu acho que ele custa na faixa de 35 reais, mas a Avon sempre faz promoção também dele, tá? De iluminador. Iluminador até pouco tempo era um item que eu não usava, assim, com tanta frequência, mas eu tô gostando muito de usar esse aqui da Yes. Ele tem um fundo dourado muito bonito. Ele tem no fundo aqui essa esponjinha, mas eu não uso um espelho. E ele, ó, o meu já tá bem usadinho, a embalagem já tá bem velha, que eu tenho ele há bastante tempo, mas nesse ano de 2014 eu voltei a usar ele e eu tô gostando bastante. Ele é muito bonito e dá um efeito iluminado dourado muito bonito. Eu gosto bastante desse bronze. Eu pulei o primer, que deveria ter sido o primeiro produto a mostrar, porém eu não mostrei, vou mostrar agora, ainda no quesito pele, esse primer da Revlon, que é o Photo Ready Perfecting Primer. Esse aqui é o 001, que é pra corrigir imperfeições. Eu vi indicação dele no canal de uma menina aqui de dourados até, que é a Camila Camioli, eu assisto todos os vídeos dela, e ela fala muito bem desse primer e quando eu fui lá no Paraguai aproveitei pra comprar ele. Ele é muito bom mesmo, ele deixa a pele sequinha, dá uma reduzida nos poros e ajuda a controlar a oleosidade e aumentar a duração da maquiagem. Então, pelo custo-benefício que ele tem pra mim, aqui no Paraguai ele custa uns 30, 40 reais, mas no Brasil ele sai por 80 reais. Eu não sei se eu pagaria 80 reais, mas pelo valor que ele me custa eu acho que ele é um ótimo primer. Com certeza foi o melhor que eu usei no ano de 2014. Se ele acabar, eu vou comprar outro também. Acabou a pele, agora eu vou pra parte de olhos. O melhor primer de sombra pra mim foi esse aqui da Essence, que eu também comprei no Paraguai. Ele é o I Love Stage A Shadow Base. Ele também é nesse estilo assim de gloss. Tem esse aplicador, na verdade a cor dele é de corretivo, ele inclusive dá uma cobertura. Quem tem a pálpebra assim com aquela cor escura e não gosta de passar corretivo, esse primer aqui é bem legal porque ele tem uma cobertura branca, ele tampa a olheira e tal. E eu gosto muito dele, ele pigmenta, ele não pigmenta muito a sombra, ele pigmenta um pouco, mas ele é muito bom no quesito duração e ele não atrapalha esfumar, porque o primer do Urban Decay, ele é muito bom, ele deixa a sombra ultra pigmentada, mas ele atrapalha você fazer um esfumado bonito. Então esse aqui da Essence não tem esse problema. E lá no Paraguai ele custou baratinho, eu acho que foi na faixa de 15 reais. Eu acho que o custo-benefício dele é bem legal. Ainda da Essence, que eu também comprei no Paraguai, já vou aproveitar pra mostrar esse delineador aqui em gel. É na verdade assim, eu gosto de delineador, eu uso vários, de várias marcas diferentes, mas eu não tenho nenhum que eu fale, uau, é o melhor da minha vida. Então assim, nesse ano eu comprei esse aqui e gostei bastante de usar ele, ele é bem preto, é o que eu tô usando nessa maquiagem. Ele dura bastante, não acumula quando eu faço a maquiagem, preparo minha pele com primer, sombra, etc. E eu gosto dele, ele não é o melhor delineador do mundo, mas no ano de 2014 que eu usei e gostei bastante foi esse aqui, que também acho que me saiu por mais ou menos 15 reais lá no Paraguai. Não é primer, mas eu tenho que citar essa sombra aqui da Maybelline, que também pode ser usada com primer ou pode ser usada sozinha. A minha é a Bad to the Bronze, foi a primeira que eu comprei. Eu gosto muito da qualidade dessas sombras aqui, elas duram muito na pálpebra, elas podem ser usadas sozinha ou como base ou como primer, porque elas têm uma corzinha, mas se você esfumar bastante, ela deixa só um leve fundinho pra você vir com outra sombra e a maquiagem dura muito. Se você passar de manhã, vai chegar a noite e ela vai estar intacta no seu olho e olha que eu sou uma pessoa com a pálpebra extremamente oleosa. Nada dura na minha pálpebra, então se eu falar que alguma coisa dura, é porque é realmente boa, tá? Essas sombras custam aqui no Brasil na faixa de 30 reais e eu acho que vale muito a pena você comprar pelo menos uma cor universal, como é o caso daquela ali, vale a pena testar. De sombra, já que eu tô falando de sombra, eu vou falar desse quarteto aqui, desse quarteto não, quinteto de sombras da Avon, que é o Luxi, sombras da linha Luxi da Avon, a minha é a Quartzo Rosa. Na verdade, eu até falei assim, que o valor dela não é, eu não acho barato, eu acho caro, a qualidade não é excepcional, mas eu gostei da combinação de cores, eu gostei dessa rosinha e dessa roxinha aqui, eu tô muito na vibe de fazer maquiagem com o esfumado rosa, roxinho, uma coisa assim mais feminina e eu gostei muito da combinação de cores. Esse cinza e o branquinho, eu confesso que eu não uso muito, mas o marrom e as duas sombras rosa roxinha aqui, eu uso muito, muito mesmo e eu gosto muito. Eu recomendo, se você quiser conhecer, se você achar na promoção, esse quinteto eu recomendo por conta das cores, tá? Outro quinteto que eu amo muito, muito, muito mesmo é esse aqui da Vult. Desde que eu comprei ele, eu usei muito, olha essa sombra do make, e também é um marrom rosado, que eu gosto de usar pra esfumar, depois eu venho com esse marrom escuro e faço um marcadinho no côncavo e as duas clarinhas eu uso pra passar em toda a pálpebra ou iluminar, gente, as sombras rosa, tá? Esse aqui, desde que eu comprei, eu tenho usado muito, ele chega a estar meio acabadinho, assim, de tanto que eu carrego ele e uso. Eu acho que as cores são lindas, as sombras da Vult tem muita qualidade, apesar de esfarelar um pouquinho, eu acho que elas são muito boas e o valor desse quarteto quinteto é muito legal, que me custou acho que R$23, sendo que esse da Avon aqui sai por R$70 e pouco. Então eu acho que esse da Vult, além de ter maior qualidade que o da Avon, tem um custo-benefício excelente, eu recomendo muito, muito mesmo. Se você quiser testar alguma sombra nacional, eu recomendo esse quinteto da Vult. Por último, ainda de sombra, a minha Naked. Eu tenho a Naked 2 e recentemente eu comprei a Naked 3, eu vou até mostrar no vídeo de compra de dezembro, mas a Naked ainda é minha favorita, porque eu gosto de sombras com fundo quente, tá? Então as minhas favoritas são as clarinhas dessa paleta aqui. As clarinhas da Naked 2 são bonitas, porém, na minha opinião, não existe sombra iluminadora mais bonita do que essas duas aqui. Então eu uso muito. A escura vocês podem ver que até eu não uso tanto, mas as clarinhas, essas primeiras aqui, são as que eu mais uso. Então assim, minha maquiagem do ano de 2014 foi esfumar com marrom rosado ou com roxinho, fazer um côncavo mais marronzinho e passar uma iluminadora na pálpebra. Geralmente as sombras da Naked 1, que eu amo de paixão, são muito lindas aquelas iluminadoras e eu recomendo muito as sombras da Urban Decay, tá gente? Eu não sei se eu já falei isso, com certeza eu já devo ter falado, mas são as melhores. No quesito olhos ainda, eu tenho essa máscara da Eudora, que é a Soul Maximize Your Lashes, que com certeza é a melhor máscara que eu já usei na minha vida. No começo eu não tinha me dado, assim, muito bem com ela, mas hoje eu já admiti que ela é a melhor máscara que eu conheço. Esse aplicador, além de separar os cílios, dá uma levantada, dá um volume incrível. Todo mundo que conhece essa máscara ama. Agora que eu comecei a revender a Eudora também, eu vendo muito dela, minhas clientes amam, eu amo, todo mundo ama. E essa é a melhor máscara de cílios que eu já usei na vida, não só em 2014. E o custo-benefício dela também é excelente, porque ela custa R$ 23,90. Gente, muito barata. Outro produto favorito da vida é esse lápis de sombrancelha da Avon. Dá uma olhada no tamanho, gente. Dá uma olhada como eu uso isso aqui. Eu usei muito na minha vida esse lápis. O meu é o castanho amoreno, mas agora como eu pintei o cabelo, vocês perceberam, né? Talvez ele não dê tão certo pra mim, mas eu vou tentar usar ele misturado com uma sombra marrom. Mas isso aqui, gente, ó, é perfeito. A fixação é perfeita. Ele tem a textura perfeita. Ele não fica nem muito seco, nem muito molhado. Ele dura o dia inteiro. E a cor na minha sobrancelha, quando o meu cabelo tava escuro, era perfeita. Combinava perfeitamente com o meu cabelo. Agora, como eu falei, eu pintei o cabelo, então tem que ver como que vai ser. Porém, esse lápis é o melhor lápis de sobrancelha que eu já usei na vida. Eu recomendo muito. E ele custa na faixa de R$ 20,00. Porém, na promoção ele sai por R$ 15,00. Como vocês sabem que a Avon também faz muita promoção. Outro lápis da Avon é o Mega Impact preto. Dos lápis pretos que eu já usei, esse com certeza é o melhor que existe. Ele tem uma fixação incrível. Ele tem uma textura em gel muito legal. E ele é muito preto, gente. É o lápis mais preto que eu conheço. Ele vale muito a pena. Eu recomendo quem ainda não conhece. Porque ele é um lápis muito famoso, né, gente? Todo mundo fala que ele é um dos melhores. Então, se você ainda não testou, compra o seu. Testa que eu tenho certeza que você vai amar. E agora, já quase acabando, eu tenho os produtos de lábios. Eu peguei os batons que eu mais gostei. Que eu mais usei no ano de 2014. Na verdade, é os que eu mais gostei. Porque alguns eu adquiri e não tem tanto tempo assim. Mas são cores que, tipo, eu me apaixonei demais, sabe? O primeiro que eu peguei aqui é o Brave. Como eu já falei, eu não sei se eu já falei em vídeo. Mas eu já falei lá no blog, gente. No blog. Eu já falei lá no blog que ele é o meu batom nude favorito. Eu amo a cor, o acabamento. Eu amo tudo nesse batom. Ele é satin, não é mate. Porém, eu acho que ele tem um nude, assim, uma cor que é uma coisa, assim, de rica. De linda, de maravilhosa. Eu não gosto daqueles nudes apagados, cor de corretivo. Eu não acho bonito. Então, pra mim, o Brave é um nude perfeito. E com certeza foi o batom nude que eu mais gostei em 2014. Vou continuar mostrando os da MAC. Eu tenho o roxo mais lindo e maravilhoso de todos os tempos. Que é o Heroine. Eu quis muito esse batom, desde que eu vi que ele tinha voltado pra linha regular da MAC. Porque ele já era famoso. Porém, ele foi edição limitada alguns anos atrás. A MAC voltou com ele pra linha regular e eu já fiquei enlouquecida. Foi muito difícil conseguir, porque ele vivia esgotado. Mas assim que eu descobri que ele tava lá disponível na loja, eu corri e comprei o meu. E não me arrependi. A cor é perfeita, maravilhosa. Quem gosta de batom roxo, quem gosta de batom diferente, vai amar esse batom. Eu tenho certeza. E o acabamento dele é matte. É um seco confortável. Porém, não é tão seco quanto os Retro Matte. Que é o caso do Flat Out Fabulous. Que, claro, eu não podia deixar de falar. Porque foi o batom que eu mais desejei no ano de 2014. Desde que ele foi lançado, acho que ele foi lançado em 2013. Que eu tô nessa saga de tentar comprar o meu. Eu demorei muitos meses. Ele vivia esgotado em todos os lugares. E é claro que quando eu consegui comprar o meu, eu amei demais. Porque a cor dele é maravilhosa. O acabamento é perfeito. Quem não conhece o Retro Matte, é o acabamento mais matte, mais seco, mais perfeito que existe no mundo. Então, com certeza, ele é um dos batons favoritos no ano de 2014. E eu não podia deixar de citar esse aqui da Eudora. Que é o Rosa Marcante. Que eu comprei antes do Damec. Que eu ouvi falar que ele era muito parecido. Eles não são idênticos, mas ele é um bom substituto, de fato, pro Damec, ó. Na bala, o Flatwood Fair Blues é mais escuro. E o da Eudora é mais claro. Porém, nos lábios, é diferente. Esse aqui acaba sendo mais claro do que o da Eudora. O acabamento não é igual, mas os batons da Eudora tem um acabamento muito, muito seco. E fica muito bonito nos lábios também. E eu acho que vale muito a pena, porque ele custa na faixa de R$15,00. Sendo que o Damec tem aquele precinho, que vocês sabem, de R$66,00, né? Então, com certeza, esse batom da Eudora também foi um dos meus favoritos. Inclusive, porque eu comprei ele antes do Damec. Então, eu usei ele muito até eu conseguir comprar o Flatwood Fair Blues. E a qualidade dos batons matte da Eudora é excelente. Tem um custo-benefício excelente, tá? Aí, agora, falando de alguns itens que são complementares. Não são exatamente maquiagem, mas que é importante, porque a gente que faz maquiagem acaba usando muito. É esse demaquilante da Avon, que eu já falei 399 vezes. Quais são os vídeos que eu faço, eu falo desse produto. Ele não é o melhor demaquilante que existe. Porém, pro dia a dia, eu gosto de usar ele pra remover a maquiagem dos olhos, tá? Ele tira a máscara à prova d'água, ele tira lápis preto. Às vezes, ele dá uma certa ardência no meu olho, mas ele tem um custo-benefício excelente também, porque eu consigo comprar o meu por 5,99, gente. Então, pro dia a dia, eu acho que ele tá mais do que bom. E ele é um bom demaquilante, apesar de, às vezes, arder o meu olho. Eu não sei explicar o porquê disso, às vezes sim, às vezes não. Mas, de qualquer forma, eu gosto muito, eu uso e eu nunca vou deixar de usar esse produto. Eu já usei milhões daquele ali. Sempre quando ele acaba, eu compro outro. Então, ele foi um favorito de 2014 também. E de demaquilante bifásico, pra tirar a maquiagem mais potente, digamos assim, tem esse aqui da Eudora, ó, da Mary Kay, que é o melhor demaquilante que eu já usei na minha vida. Ele remove tudo, ele não deixa nenhum vestígio, ele não arde o olho, não tem cheiro. O único defeito dele, na minha opinião, é que ele tem um preço meio salgado. Acho que ele custa, acho que R$55, R$56, uma coisa assim. Apesar disso, eu acho que vale a pena você ter um pra você usar quando você faz aquela maquiagem elaborada. Aquele olho bafo. Então, assim, aquele demaquilante da Avon ali não vai dar conta. Então, eu venho com esse aqui da Mary Kay pra remover a maquiagem mais pesada. Tá? Ele também é muito, muito bom. Eu fiz desenha dele esse ano lá no blog. Com certeza, ele é um dos melhores que eu já usei. E por último, eu vou falar dos pincéis, que são os meus favoritos, que eu usei muito nesse ano. Que estão todos sujos, mas vocês me perdoem que eu não tenho perfume de ficar lavando meus pincéis com tanta frequência como eu deveria. E mesmo assim, eu resolvi trazer pra mostrar pra vocês, tá? Então, assim, eu trouxe os que eu mais uso. Eu vou mostrar primeiro os de pele. Tem esse aqui, que é o W115 da Macrylan. Ele é um pincel Kabuki, mas ele tem a cerda alta. Quando eu comprei ele, eu pensei que ele era aquele Kabuki de passar base, sabe? Então, inicialmente, eu fiquei um pouco decepcionada. Depois, eu descobri que ele é um ótimo pincel de pó. Ele aplica pó, porque eu não gosto de estregar no rosto o pó. Eu gosto de depositar. Então, por ele ter esse formato aqui, ele deposita bastante produto de uma vez. E eu gosto muito, porque a cobertura do pó acaba ficando maior. Ele concentra o produto. Eu não gosto daqueles pincéis de pó arredondado, porque ele não me dá essa possibilidade. Então, eu tinha um outro Kabuki que eu usava pra passar pó, mas ele pinica o rosto. Ele é um pouco duro. Então, depois que eu conheci esse aqui, eu gostei muito, porque ele é macio. E ele deposita pó com bastante facilidade no rosto, exatamente como eu gosto. Esse aqui, ele é bem baratinho. Custa, acho que, 15, 20 reais. Ou nas lojinhas de cosméticos, ou nas lojas online. E o meu eu comprei na Encanto Cosmetics, que é uma loja legal. Eu recomendo. Já comprei lá algumas vezes. Eu tenho esse Duo Fiber aqui da Sigma, que eu tenho alguns anos, na verdade. E eu não usava ele. Eu não gostava. Depois de um tempo, eu acabei dando mais atenção pra ele. E acabei gostando. O problema desse pincel aqui, é que ele solta muita cerda. O meu tá até magrinho já. Tá tudo esculhambado de tanto, porque eu uso ele pra passar bronzer. Eu não gosto de fazer contorno com outro tipo de pincel, porque eu acho que fica marcado. Então, eu acho que o único tipo de pincel que me dá um contorno do jeito que eu gosto, é o Duo Fiber. Então, eu tô usando atualmente esse aqui da Sigma. Enquanto eu falava com vocês, já caiu três fiapinhos pretos aqui, gente. O único defeito desse pincel, apesar de ser caro, da Sigma, famoso, blá, 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 que as blogueiras tudo faz propaganda. Esse pincel aqui solta muita cerda. Ele esfuma bem, é um bom produto. Mas, como eu falei, o meu já tá até sem graça a murcha, de tanto que caiu a cerdinha preta dele. Outro da Sigma que eu tô usando é esse aqui de blush, é o F40. Eu tenho esses pincéis aqui porque eu comprei aquele kit que vem no potinho, sabe? Faz muitos anos já. Logo que eu comecei nesse mundo de internet, eu comprei esse kit. Hoje os pincéis da Sigma estão absurdamente caros, o dólar tá absurdamente caro. E todas as encomendas internacionais estão sendo taxadas, então tá meio complicado. Mas, de fato, eles têm uma qualidade legal. Vale a pena, se você tiver condição de comprar, vale a pena. Esse aqui é F40, ele é um pincel que esfuma bastante blush. Inicialmente eu também não gostava dele, mas eu já me adaptei e gosto bastante. Eu uso ele ou pra passar blush ou iluminador e eu acabo usando o mesmo pincel. Aí agora eu separei os quatro de olhos que eu mais uso. Esse aqui é uma réplica do 217 da MAC. Eu tenho muita vontade de comprar o da MAC original, mas eu acabo ficando com dó de pagar mais de 100 reais no pincel. Eu acho que vocês me entendem, porque é complicado. Aquele kit da Sigma, eu paguei 100 e pouco no kit e isso foi há muitos anos, como eu falei. Mas esse aqui, o original da MAC, custa 120 reais no mísero pincel de esfumar. Então esse aqui é uma réplica que eu comprei num site da China há alguns anos, réplica do 217. E eu não gostava dele também, assim como os outros. Eu vou interromper um pouco sobre o pincel pra falar que eu tenho um problema com pincéis. Mas toda vez que eu compro um pincel novo, inicialmente eu não me dou bem com ele, ou inicialmente eu me dou bem com ele. E depois eu acabo ou não gostando mais dos que eu tinha me dado bem, ou gostando dos que eu não me dava bem. Isso é meio estranho, eu sei. Mas esse pincel eu detestava, porque ele tem um defeito. Ele é meio duro, ele pinica, mas ele faz um esfumado muito bom. E foi o pincel de esfumar que eu mais usei no ano de 2014. Foi esse réplica da MAC aqui. E esses outros são da Sigma. Esse aqui é o de... O pincel chafrado, não sei qual é o nome dele. É o E65. E eu uso ele pra corrigir a minha sobrancelha. Eu não uso pra passar do alineador, porque eu tenho outros pra corrigir a sobrancelha. Esse aqui é o meu favorito, porque ele é bem pequenininho. Olha como ele é bem pequenininho. E ele é bem chafradinho, então eu gosto bastante dele pra corrigir a sobrancelha. Foi o pincel que eu mais usei no ano pra corrigir a sobrancelha. Tem esse aqui que é o E30, que é o pincel lápis. Eu uso ele pra fazer o marcado no meu côncavo aqui. Ai, eu não sei, ele vai tá sujo, eu vou tá cagando minha maquiagem aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no espelho. Não. Ó, mas eu uso ele pra fazer... Ai, aqui tá borrado, gente. Ai, desculpa. Ó, eu uso ele pra fazer essa marcação no côncavo aqui. Eu venho com o pincel, esse pincel aqui, Esfumo a sombra que eu quero esfumar, fazer o meu côncavo. Eu gosto de fazer a maquiagem esfumando bem acima do côncavo, tá? Como eu tenho pouco espaço e a minha pálpebra gordinha, eu venho, esfumo aqui, ó, nessa parte toda. Depois eu venho com o pincel lápis, faço só o meu contorninho do côncavo exatamente. E por último, eu venho com esse pincel que é o E60 e eu faço a minha pálpebra toda e ilumino, gente, a sobrancelha. Apesar dele ser grande, ele é um bom pincel aplicador de sombra e eu gosto de iluminar embaixo da sobrancelha com ele também, por causa desse formato que ele tem na ponta arredondada. Então, esses pincéis aqui da Sigma, que é o E30 e E60, são os meus favoritos pra fazer maquiagem dos olhos. Então, gente, é isso. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco longo porque eu falei bastante dos produtos. A maioria eu já fiz resenha porque são produtos que eu gosto bastante. Alguns são recentes. Os botões da MAC, eu tô devendo resenha, eu sei, mas eu tenho certeza que eles, que vocês já viram falar sobre eles, já viram resenha em outros vlogs, eles são realmente muito incríveis. Então, o que eu ainda não fiz resenha, eu prometo fazer em breve, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem fizer vídeo de favoritos, por favor, deixa o link aqui embaixo pra mim, que eu vou adorar assistir. Eu adoro conhecer os favoritos de todo mundo. Eu adoro vídeo de favoritos do ano. Então, eu quis gravar também pra falar pra vocês. quais foram os meus produtos favoritos no ano de 2014, tá? Se você gostou, não esquece de dar um joinha pra mim e se inscrever no meu canal pra acompanhar os meus vídeos. Os meus vídeos, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!